Fala galera, quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado em HD é isso mesmo galera, já temos aí disponível aqui no canal o filme completo de Dragon Ball Super Super Hero dublado em HD, em Full HD em todas as formas que você quiser assistir eu falei aqui nos meus vídeos anteriores que assim que tivesse alguma forma disponível eu ia trazer aqui pra vocês mas claro, vocês vão conseguir assistir ficando até o final do vídeo que um dos inscritos aqui do canal que ele trouxe pra gente ele vai estar também comentando nesse vídeo que ele já é inscrito aqui um inscrito novo na verdade e também o crédito todo vai ser a ele que também ele postou no canal dele o nome do canal dele é Master Games, algo parecido com isso provavelmente ele sempre comenta aí nos meus vídeos ele vai estar comentando nesse vídeo e todos os créditos é por termos conseguido é graças a ele ele pelo que eu tô vendo ele é novo aqui no YouTube ele tem poucos inscritos e vai fortalecer aí galera vocês entrando no canal dele e se inscrevendo é uma recomendação minha pessoas assim galera que ajudam também o canal a cada dia mais crescer também e lembrando galera que esse vídeo eu preciso aí do like de vocês do compartilhamento e também dos comentários é isso mesmo, nos comentários o like e o compartilhamento é muito importante a meta de likes pra esse vídeo galera é de 200 likes e de 5 mil visualizações conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando com isso falando tudo isso galera, bora começar bom galera, como todos aí vocês já sabem no momento não saiu aí numa plataforma de streamer onde assistir aí Dragon Ball Super Super Hero dublado mas temos disponível no final do vídeo eu vou falar pra vocês antes eu quero falar galera uma coisa bem importante no primeiro semestre de 2023 vai ser lançada a nova saga aí de Dragon Ball Super é isso mesmo, depois aí do encerramento de Dragon Ball Super o torneio do poder aí no caso aconteceu o filme de Dragon Ball Super Broly e depois agora tivemos o Dragon Ball Super Super Hero os dois filmes galera eles são canônicos é isso mesmo, eles são canônicos todos nós somos aí no caso temos a obrigação na verdade de assistir os dois filmes e o Akira Toriyama já disse que esse filme de Dragon Ball Super Super Hero não vai continuar com essa animação que teve apesar de muitas pessoas não terem gostado no início mas hoje você revendo é uma animação aí bem interessante ele lembrou aí bastante aí do passado do Dragon Ball clássico não digo pela animação mas sim a história e todo o enredo e o que é mais importante disso tudo galera é que quando lançar aí na plataforma de streamer tudo indica que ainda será esse ano aí no caso mais provável no mês de novembro ser lançado aí é o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado mas como eu prometi a vocês um dos inscritos do canal ele vai deixar aí disponível para todos vocês no Drive o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado é só clicar que ele já te redireciona automaticamente eu vou deixar aí fixado esse comentário para todos vocês não perderem mas lembrando galera vai ficar aí imprevisto de um dia no máximo que eu vou estar aí tirando então no caso você que está conseguindo assistir aí compartilhe com as outras pessoas e também galera aproveita para entrar nos meus vídeos antigos e entrar no meu grupo do Whatsapp do canal do Bucky lá eu consigo compartilhar com vocês aí no Whatsapp o Drive para todos gratuitamente beleza? então lembrando galera assistam o filme de Dragon Ball Super Super Hero que é muito interessante muito envolvente tendo um foco aí maior tanto em Gohan como também no Piccolo e aparece também o Whis aparece Broly aparece Goku Vegeta e várias outras pessoas vários outros personagens beleza galera? então o vídeo de hoje foi esse espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau 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 e a próxima tchau 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 tchau